Eu sei, por causa desses 18 anos trabalhando com o cachorro, que tem algumas coisas que o carro não precisa. Tem algumas coisas que é egoísmo do dono. Querida, seu cachorro não vai sentir falta de sua cama, não sabe nem o que criou na sua cama. Seu cachorro não vai sentir falta de comer um filé mignon, ele nunca comeu aquilo na vida. Então se você tá preocupada, que ele tá salivando, é porque ele tá vendo um comportamento, ele tá copiando o seu comportamento, vendo você comer aquilo e sentir prazer, que você mostra os sinais de que você tá sentindo prazer, você mostra os sinais de que você tá feliz, que é o mesmo sinal que você tá feliz quando você tá brincando com ele, ele entende que aquela comida ali vai trazer alguma coisa pra ele. Mas se ele ficar sem comer, ele vai morrer por causa disso? Não. Agora, se ele ficar sem passear, ele vai ter problema? Vai. Se ele ficar comendo com a ração disponível no dia inteiro, ele vai ter problema? Vai. Se ele não tiver um entretenimento, ele vai ter problema? Tá. Se você compra um Border Collie no Pastorel, ele vai ter problema? Vai. Se você compra um Golden que não busca as coisas, ele vai ter problema? Vai. Se você opta por ter um cachorro de raça, entenda como é a raça, entenda o que a raça demanda, porque não adianta. Se você compra umaartet, você compra umsung de raça, entenda como é a raça paysичão. E aí Se você compra um pelolast. Obrigado.